Oi, pessoal! Estou aqui no sítio Riachão, Saló, Pernambuco, Brasil. Estou visitando as obras e vim visitar a obra da casa aqui de Clemilda. Tudo bem, Clemilda? Tudo bem, Ana. E essa mocinha, como está? Tá bem. Tá bem? Ó, Clemilda, a gente tem que ver o dia certinho de levar esses meninos, né? É, pra Saló, né? É. Ou pra prata. Então, minha gente, vamos mostrar a casa de Clemilda que começou a construção. E olha só o tamanho que tá. Agora a casa tá grande, não tá? Tá muito. Ficou comprida, não foi? Ficou comprida. Nós aumentamos o... Assim, um pouco a casa, pra ficar um quarto bem maior e também o banheiro maior. Então, a casa está... Daqui eu estou vendo ela muito grande e os pedreiros estão, assim, muito rápidos. Então, deixa um joinha no vídeo e vamos olhar a casa. Olha só, minha gente, o tamanho da casa de Clemilda. Aumentou bastante. Aqui será a frente da casa. Bom dia, meninos. Bom dia. Tudo bem? Essa água tá vindo de onde, Clemilda? Tá na água da barragem. Pompi, porque não aumentou. E não acaba, não? Não desce, não, pra baixo? Desce, não. Puxa na mangueira, aí deixa o tambor. Ah, entendi. Aqui à frente, deixa eu olhar aqui. Bom dia, Eduardo. Tá aqui também, fazendo parte da obra. É. E o pedreiro do lado tá aí? Tá. Aqui tem a varanda. A sala. Na sala tem essa janela. Bom dia, meninos. Ô, não, a casa ficou grande, não foi? Agora não... Foi. Mudou pouca coisa e já aumentou bastante. É. E sabe que é o quê, Naldo? É a cozinha? Sim, vai ter uma janela, né? Porque tem na porta, né, ali. Aí, aqui, o banheiro. O quarto, com a janela. O outro quarto. Qual é o quarto maior? É esse? Esse é o maior. Aqui cabe três beliches, né? Foi. Ali vai ficar a janela. É no palácio. E aí, Clemilda, tá achando o quê dessa casa? Foi bom demais, né? Foi um grande jardim, você tá? Foi. 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 Tá de cobrão. Então, só a impressão de sair. E tá abaixo do pé meio. É. É uma grande jardim. Agora a casa tá ficando muito boa. Foi. Foi. Tem notícia dos outros cílios? Fala, porque ele... Você esteve hospitalizada, foi? Tá com uma pulseirinha no braço? Não, eu fui fazer o exame do pé. Porque saiu uma coisa, o cara só sentava dormindo, aí eu disse, saiu, saiu, ele me encaminhou para a sala lá. Já foi atendida, vai fazer exames. Tô tentando chegar para ver o resultado. Sim. Então, aqui, água. Aí, aqui, a lavanderia, minha gente. Tem esse espaço aqui, que vai ficar... Aqui vai ficar o fogão alheio, Clemilda, e também o lavador de roupas. Aí, aqui, tem essa vista maravilhosa da casa de Clemilda. Lá embaixo, fica a casa de Dona Marlene e seu cícero. Eu vou mostrar a vocês a Dona Maria, aquela que fizemos o quartinho para ela. como ela está. Que Dona Maria é a sua mãe, né, Clemilda? É. É minha mãe, ela. Ronaldo, o modelo das casas que nós estávamos fazendo era oito por seis? Era oito por seis, era. Oito por seis. Aí, nós resolvemos acrescentar, né? É, aí eu meto com a doadora. Com o dez agora, dez por seis agora. Dez por seis. Aí, a gente já vê uma diferença. Não é por tudo, não é por tudo grande? Foi. Ficou bem grande. Assim, talvez no vídeo a gente consiga ver pequeno, mas pessoalmente eu estou vendo muito grande. É. Eduardo, e você como está? Estou bem, graças a Deus. Está bem? Estou. Trabalhando sempre na obra. Trabalho sempre. Estou precisando de você lá no sítio também. Mas você é muito ocupado na obra. Não vou falar com você não, você está muito ocupado. E esse rapaz é seu filho, né, Naldo? Como é o nome dele? Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Está aí nas colunas, né? E a água é suficiente. Dona Maria comprou um carro-pipa, não foi? Sim. Interessante. Colocou aonde esse carro-pipa? Vamos olhar lá. Poxa, tem que se cuidar, né, Clemilda? Você tem que fazer esses exames. Eu fui, eu cheguei 12 horas em casa, tem bolsa para me trazer. Sei o quê? Sei, aí, bolsa, tá? Só tinha uma. Você ficou aguardando. Bom dia. Como é seu nome? Como é teu nome? Jorge é seu irmão. É. É o que mora naquela outra casa. E Jorge, é casado? É eu mesmo? Sim, tu só estava lá. Ô, Jorge, você é solteiro, né? Aí mora sozinho lá na casa. Clemilda vai ter a casa dela, Jorge vai ficar sozinho. Olha, eu botei aqui. Bom jeito, entendo. Ô, Clemilda, coloca... Aí, agora vai ter que limpar a pancada. Coloca a água aqui. Ela não desce para baixo, não. Te demora muito. Porque comprou o carro pico. Ela já não chupou por causa da chuva que deu. Aí, ela juntou muita água. Aí, quando ela secou, ela não chupou muito, porque ela estava molhada embaixo. Aí, você estava carregando água, mas como foi ao médico, seu irmão continua carregando. Sim. Aí, deixei ele. Nós vamos de tarde carregar o resto da areia que tem lá embaixo aí por aí. Sim. Acho que essa daí... Você foi quem carregou a areia toda aqui, deixaram a areia lá embaixo, né? Foi. Nós temos carregado a areia. Se precisar de areia, tem que ficar atento, Clemilda, para pedir para eles trazerem até aqui. Tá certo. Viu? Porque são dois trabalhos. Eles trazem areia num lugar que não é próximo. Aí, você vai ter trabalho de trazer para cá. Não tem como. É verdade. A gente comprou para deixar na obra. É verdade. É verdade. Tem que ficar atento quando chegar materiais, deixar na obra. Né, Jorginho? É, sim, amor. Eu acho que é a casa maior que foi no reação que eu ia comprou. Como você se sente, Clemilda, vendo seus sonhos sendo realizados, hein? Eu me sinto tão feliz no mundo. Pai a Deus, é uma glória de Jesus, armarelo. É o tanto que eu já bolei no mundo, nas casas dos outros, Ana. Já, né, Clemilda? Já bolei demais. Tanto tomei lação, que misericórdia. Passava no meio doido e depois ia. Quero a casa. Aí, lá, eu saí bolando. Acabei minhas coisas, tudo. Bolando. Quando você estava achando que estava bom ficar naquele espaço, aí alguém pedia a casa? Pedia a casa, era. Hoje, você está naquele quartinho aqui em Dona Maria. Estou lá por um dia. O quartinho que foi feito para a Dona Maria ficar lá na casa de Dona Clemilda, esse quartinho está sendo muito útil, minha gente, porque está acolhendo também Clemilda. É, eu e os meninos. Clemilda e os filhos, porque como ela não tem onde morar e fica para lá e para cá. Inclusive, eu quero agradecer nesse vídeo a seu Cícero e Dona Marlene, que eles acolheram você na casa deles, né? É, mas sim. Durante todo esse tempo aqui, aí você foi acolhida lá. Então, obrigado a seu Cícero e Dona Marlene. É verdade, não vejo a terra no meu cantinho, que a gente dá conta do que é meu. Aí eu quero ver ninguém. Daqui eu não saio mais não, só quando eu morro. É, que é seu, né? É. Graças a Deus. E o bem é que esse terreno aqui é seu, esse chãozinho de casa, né? É meu, é. É o farro, faz essa capimba. Bora tirar a foto da capa. Bora, Marlene, deixa. E a bitoneira tem ajudado muito? A bitoneira. A bitoneira tem facilitado bastante, né, Eduardo? Porque mexer tudo isso na mão é complicado. Aí vocês colocam aqui, jogam aqui no chão, daqui colocam no balde e levam para o pedreiro. Muito bem. E você tem a coluna boa para estar carregando esse peso todo? Vou trabalhar. É acostumado? É. Ronaldo, então estamos em mais uma obra. Você é sua equipe, esse daqui é seu filho também. São meninos bem trabalhadores. Vai trabalhar, né? Não vai faltar tijolo, eu acho. Vai faltar tijolo, que aumentou um pouco a casa, né? É, aumentou a casa, o tijolo não vai dar. Vou ter esse pouquinho aqui, só vou saber quando eu terminar aqui para ver, né, quando vai faltar, né? É, antes de terminar aí você faz um cálculo. É, hoje mesmo eu sei, né, hoje. Hoje já sabe. Sabe, eu acho, né? Pronto. Eu sei, viu? Quando você ver a quantidade de tijolo que falta, aí você me comunica. Vai faltar pouco, eu acho, né? E o tijolo, e o cimento dá? Não, tem que ver o cimento também, né? Cimento. E a areia? A areia também tem que comprar a máquina. Agora não, da areia, tem que orientar, eu já falei. Agora tem que vir para cá, agora, porque ele subiu ali para esse caminhão, ali, aí tem um lajeiro ali, a gente subiu. Agora nós devíamos pegar ali, dá para subir para cá agora. Ah, então foi o desvio que estava difícil dele vir. Porque ele sempre... Fica muito ruim, né? Ah, eu já orientei ela para quando chegar, ela dizer por onde ele tem que vir, né? A gente deu para mim, olha, não dá para subir agora. Então, é. O tijolo subiu para cá, tudo subiu para cá, né? Isso. Então você me fala a quantidade e eu faço o pedido. Então, o tijolo lá já tem a mão de ter louco cimento, logo, o pessoal tem três sacos lá. Certo. Aumentou a casa, aumentou o material, né? Foi. Aumentou pouca coisa, né? E ficou desse tamanho. Aumentou o dos netos, aumentou. Foi. Mas vai ficar mais confortável. É. A tremida. É legal, não é tremida. É. Deus te engano. A tremida também é triste hoje. Estou na tristeza. O que foi que houve, minha luta? Eu cheguei tarde do hospital. Foi. Nem dormiu direito. Não tinha uma ambulância não. Pois fique com Deus, viu? Tchau. Então, Cícero, eu quero lhe agradecer. Assim, achei bem bonito a atitude do senhor, de dona Marlene, acolher sua irmã. Porque não é todo mundo que acolhe assim. E o senhor acolheu ela e os filhos. É, porque ela não pode jogar dentro da lá assim também, né? Tem que escolher. Exatamente. E o quartinho está sendo bem eficiente, que acolheu ela e os filhos lá também. Além da sua mãe, né? É. Chegou embora o quartinho também, não é? Foi. Chegou embora o quartinho também, não foi? Chegou embora, foi. Graças a Deus. Chegou embora. Agora vai ficar muito bom lá, aqui pertinho de vocês também. Lá é muito tranquilo, não tem barulho de nada, mas é mais distante. A gente chega com água, com qualquer coisa, uma subida aqui. É. Essa areia ficou ali pra vir, pra chegar aqui. Cuidado dessa irmã, tava com o meio da banda, eu vim pra botar aqui pra cá, não? Que? Vai subindo, nem se considera cedo, não é bom. Aiclendo daqui trouxe. A gente tá regando na carroça, eu jovem, carreguei na mão também. Marnaldo disse que fizeram um desvio, quando vai vir outra areia, aí... Ficou mais fácil, que agora é a rodinha ali, aí dá pra subir, né? Foi. Ah, pois, fico com Deus, viu? Amém. Tchau. Marlene, como está? Tô bem, amém. Tudo bem? Tô bem. Graças a Deus. É, graças a Deus, amém. A casa bonita. Não, bonita. Mas é uma casa bonita, hein, dona Marlene? A senhora seca a roupa aqui, não tem dificuldade na... É, mas agora... Quando chegar a chuva, né? É, verdade. Nem pelo menos a gente não tinha onde botar, mas agora com a bênção. Foi. Bom dia, dona Maria. Bom dia, mãe. Tudo bem? Tá com frio, é? Tô morrendo de frio. Mas tá bem de saúde? Tô. Só que eu ando com a dor nas pernas, assim, que eu não posso caminhar, mas bem velhinho. Sim. Tá um barco, você que se faz lá? Não está, não vai doer. É muito... É mais frio que tá deitadinha ainda? Uhum. Eu vivo sempre na cama, assim. É? É que eu não caminhar, meu caminhar é bem pouquinho, minhas pernas, o hélio. Eu não posso caminhar. É me arrastando. É. Eu não dou o pé da barriga, assim, 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 né? E aqui eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. E o Salmo 46, 10 diz, aquieta o teu coração e verás que Deus é Deus. Então, minha gente, a doadora que está ajudando, a Clemilda, ela pagou todo o material que foi tijolo, treliça, cimento, tudo que está usando para deixar a casa a ponto de cobrir. Deu um total de R$ 4.817,22. Estou aqui com a nota fiscal de todo o material aqui. R$ 4.000 e todo o material aí.